Música Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. E ontem à noite, um homem foi baleado na nuca enquanto tentava impedir um assalto a ônibus na Ponta Negra. Bruno Fonseca traz as informações. É isso mesmo. O Valderino da Silva, de 32 anos, levou um tiro na nuca após reagir a um assalto. Três homens entraram na linha 678 nas proximidades de um supermercado na Ponta Negra. Um deles, que estava na parte de trás, disparou um tiro que acabou acertando a vítima. Valderino está em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno. E um jovem de 21 anos foi morto na noite de ontem dentro de uma lanchonete no Ouro Verde, na Zona Leste. Segundo a polícia militar, o crime foi um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. A vítima lanchava quando um dos suspeitos, em um carro e outro, em uma motocicleta, estacionaram e abordaram a vítima. O homem ainda correu para dentro do lanche, mas para tentar se esconder, e foi atingido com três tiros na cabeça. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Uma dívida de R$ 600 foi o motivo que levou a um homem decapitar o amigo. Os dois brigaram depois que a vítima se negou a pagar a quantia. O suspeito foi preso. Vinícius Roberto tem 18 anos. Ele foi preso quando voltava de Rio Preto da Eva. É suspeito de matar o vigia Antônio Queiroz no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital, em junho. O crime aconteceu num domingo. Eles estavam bebendo juntos desde sábado, bebendo e, segundo o Vinícius, consumindo entorpecente, droga, cocaína. A vítima foi decapitada e recebeu diversos golpes de faca pelo corpo. Segundo a polícia, o crime foi motivado por um desentendimento entre os dois, por conta de uma dívida de R$ 600,00 que a vítima tinha com o suspeito. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito e a vítima teriam um relacionamento amoroso. Esse foi o quarto encontro íntimo deles, totalizando a dívida de R$ 600,00. Ele já cumpriu a pena por roubo e estava em liberdade provisória desde o dia 16 de junho. O PM que teria matado um homem nesse fim de semana, no Petrópolis, zona centro-sul da capital, já foi ouvido e liberado. O PM foi acusado de matar Anderson Farias. Ele teria bebido com a vítima antes do crime. Os moradores ficaram revoltados, mas até agora nada foi confirmado. De acordo com a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, o PM Ângelo Rodrigues Leite foi ouvido em dois locais. Primeiro na Diretoria de Justiça e Disciplina e depois no primeiro DIP. O policial negou o crime e como não houve flagrante nem provas, ele foi liberado. Mas as investigações devem continuar. A população e a família do cidadão que veio a falecer, imputa esse crime ao nosso policial militar, por haver uma rixa, por ele ser policial militar e morar naquela localidade que, segundo informações, é a área vermelha. E esse cidadão que veio a falecer, segundo informações que obtivemos, ele comercializava entorpecente no local. Como ele estava de folga e sem farda, não foi considerado um crime militar. Por isso, ele foi encaminhado para uma delegacia. No que depender da gente, nós iremos acompanhar esse caso de perto, para que seja solucionado da melhor forma possível. O crime aconteceu na madrugada desse domingo e a vítima foi assassinada na porta de casa. E um dos motivos teria sido por causa do tráfico de drogas. Ontem pela manhã, a polícia foi ao local. Houve confusão. Um taxista e mais três pessoas foram presas suspeitas de roubar cerca de R$ 1.600, além de celulares de vítimas e funcionários, durante um assalto na tarde de ontem, em uma agência dos Correios no Vieira Alves, na Centro-Sul. O taxista Fabiano da Silva Carvalho, de 29 anos, dava apoio aos bandidos durante o roubo. Cassiano Souza da Silva, de 21, é foragido do sistema prisional e também foi detido. Foram presos também Andrei da Silva Leocádio, de 25, e o irmão dele, Adriano da Silva Leocádio, de 24 anos. Todo o dinheiro do roubo foi recuperado. Três armas e munições também foram encontradas. Eles foram encaminhados para a superintendência da Polícia Federal e vão responder por roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. E a greve nacional dos auditores da Receita Federal chega ao sexto dia. O prejuízo ao polo industrial de Manaus pode chegar a 7 bilhões de dólares. A categoria disse que o governo federal não cumpriu o acordo fechado em março. Nele, o reajuste salarial seria de 5,5% por ano até 2019. O motivo da mobilização foi a ausência de cumprimento do acordo com o governo, que deveria deslocar o nosso acordo do Ministério do Planejamento para a Casa Civil e da Casa Civil para o Congresso. Sexta-feira passada o governo modificou, pegou o nosso acordo, tirou do MPOG e botou na Casa Civil. Mas ainda está lá gestado, nós ainda não temos ainda uma resposta do acordo. Por isso, apenas 30% dos auditores trabalham na capital. Somente cargas perecíveis e as de medicamentos são liberadas. O comércio e a indústria são os mais afetados. Se a greve continuar em duas semanas, as atividades do polo industrial de Manaus devem paralisar. E o risco de prejuízo pode chegar em até 7 bilhões de dólares. Agora, mais que isso, o que nós precisamos é de bom senso. Bom senso por parte do governo federal no trato com os servidores e o bom senso dos servidores no trato daquilo que pode trazer prejuízos à sociedade. Na capital, 250 auditores fiscais atuam nos postos da Delegacia da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus. E a quadrilha acusada de matar o sargento Camacho foi condenada ontem. O crime aconteceu em julho do ano passado. Dos nove acusados, cinco foram condenados. A repórter Priscila Gama traz as informações. Nove pessoas eram acusadas de participarem da morte do sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, assassinado logo após a sair de uma agência bancária no Educandos com uma quantia de R$ 60 mil. O crime foi em julho do ano passado. Dois suspeitos morreram, outros dois foram absolvidos e cinco foram condenados hoje pela Justiça. Eles devem cumprir 20 anos de prisão e os dias em que eles permaneceram presos até o julgamento devem ser descontados, mas eles não podem recorrer da sentença em liberdade. E olha, a Justiça deve começar a ouvir os 18 réus hoje, acusados daquela série de assassinatos que aconteceu há um ano em Manaus. O Ministério Público dividiu o processo em três. Um com 11 réus, outro reunindo 4 réus e o terceiro com 3. A sessão deve começar às 11 horas da manhã. Mais de 1.500 discos de vinil estão disponíveis até o dia 22 para vendas e trocas em uma feira. Essa é uma boa opção para quem gosta dessa raridade. A feira reuniu pessoas que são apaixonadas pelos chamados bolachões. Henrique é um dos colecionadores. Ele tem quase 800 discos em casa. E desde os 12 anos que eu tenho essa atitude em colecionar os vinis, até por conta da tradição, eu prefiro mais os vinis por conta disso. Tem os CDs também, mas os vinis eu tenho uma paixão maior por eles. Este disco é dos anos 40 e na época só tinha uma música de cada lado. E a partir dos anos 50 tudo mudou. Vieram os novos vinis com mais faixas. E olha que mesmo com a modernidade e a tecnologia, ainda tem gente que prefere colecionar e ouvir o vinil. A importância é a interação, trocar ideia, resgatar o hobby mesmo do prazer de ouvir músicas antigas, de limpar o disco, de cuidar do disco. É um prazer para mim. Mas o evento também foi para aqueles que quiseram conhecer de perto os discos. E a intenção é que os manauenses se interessem mais por essa cultura. É agregar pessoas através da valorização de produtos culturais artísticos, como os discos de vinil, CD, DVD, livro, quadrinho, cordel. A cultura no vinil em Manaus é uma cultura a descobrir. A gente espera que com a feira a gente consiga auxiliar nesse impulso. E como a feira é cultural, além da troca e venda dos vinis, também foram vendidos livros e CDs. A expectativa é que outras edições sejam realizadas nos próximos meses no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, no centro da cidade. Uma boa oportunidade mesmo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!